Olá, olá! Que alegria tão grande estar consigo aqui mais uma sexta-feira para as nossas previsões do fim de semana. E eu tenho aqui uma surpresa muito boa para si. Já viu o que é que eu tenho hoje aqui outra vez? Olha lá! Os trevos, os trevos que são apanhados por mim, são plantados por mim, apanhados por mim, aqui no Centro Maria Helena. Você quer ter um trevo para lhe dar sorte, prosperidade, segurança, para lhe dar assim uma vida melhor. Você tem fé, não é? Depois você dá o seu melhor. Portanto, quer um trevozinho? Claro, fica até ao final, que eu no final reservo aqui uma surpresa muito grande para si relacionada com os trevos. Tem que ficar até ao final, faça gosto, partilhe, faça o seu comentário, porque eu quero estar aqui na quarta-feira, quero estar aqui a responder ao seu dilema. Portanto, digo ao seu dilema, faça gosto e partilhe. Quanto mais compartilhar, mais longe vamos chegar. E já sabe, no final vou falar sobre o trevo, uma coisa muito boa, uma surpresa muito, muito boa. Portanto, fica aí. Vamos começar então com o carneiro. E carneiro, esta semana, está com uma cartinha um bocadinho triste, porque está com o três de espadas, isso significa desapontamento. Portanto, durante este fim de semana, vai ter um desapontamento, as coisas não vão ser como você quer, está a ver isto aqui, as espadas, as coisinhas não vão correr tão bem como você gostava, portanto, as coisinhas vão ser um bocadinho difíceis. Estava a olhar para ali, estava a conferir a luz, estava bem. Está aqui, vão ser um bocadinho difíceis. Este fim de semana, fique quietinho, fique em casa, fique a arrumar a casa e pôr as ideias em dia. E o seu guia espiritual diz o seguinte, não tens que te preocupar com nada. Portanto, ponha lá as suas ideias em dia, confie no seu enjo da guarda, que as coisinhas vão correr muito, mas muito melhor. E agora vai aquela perguntinha, vai aquela perguntinha. Diga-me uma coisa, você quer ter uma mentalidade, quer atrair para a sua vida mais riqueza? Uma mentalidade assim, deixar de ser uma mentalidade de escassez, ter uma mentalidade próspera, destravar a sua vida? Você responde, riqueza sim, riqueza sim. Vamos agora então para touro. E touro, este fim de semana está com o louco, que significa um mundo novo. Portanto, você este fim de semana vai ter um mundo novo, vai fazer coisas novas, coisas que você sempre quis fazer. Mas atenção, coisas novas, experimentar coisas novas, fazer coisas novas, muita atenção. Porque há coisas novas na nossa vida, que fazer uma vez são demais. Faça coisas novas, que sejam melhor para si e o melhor para todos os envolvidos, que sejam melhor para o vosso bem superior. Não se ponha a querer experimentar coisas novas que não prestam. Isso fica para as próximas vidas. Nesta vida, você experimente só aquilo que é bom para si e para todos os envolvidos. Está bem claro? Muito bem. Então vai ser um fim de semana bom nesse sentido. E agora vou dizer então o que é que o seu guia espiritual lhe manda, que mensagem é que lhe manda. O seu guia espiritual diz o seguinte, você vai ter um projeto criativo. Este fim de semana você vai pensar num projeto, um projeto que vai escrever aquilo que você quer e vai, esse projeto vai ser muito criativo e vai se realizar. Você vai escrever 33 vezes, portanto 18 vezes, assim é que é. Você vai arranjar um caderno e vai escrever primeiro 3 vezes, depois tudo a seguir, primeiro 3 vezes, depois 6 vezes e depois 9 vezes. Você vai escrever 18 vezes durante 33 dias o seu desejo. E ele vai se concretizar. Acredita em si. Escreva num caderno e depois diga-me o resultado. E agora vai a perguntinha. Quer ter mais amor na sua vida? Quer ter mais amor na sua vida? Responda amor sim. Você, nesse projeto que você tem, pode ser relacionado com saúde, amor, dinheiro, trabalho, família, o que quiser. Quer dizer, seja, é constante. Faça todos os dias. Durante 33 dias você vai escrever 18 vezes aquilo que você quer. Combinado? Vamos a isso. Agora vamos para gêmeos. E gêmeos, esta semana está com o 2 de copas, que significa amor e amizade sincera. Agora, se você já tem companheiro, vai ser um fim de semana maravilhoso. Portanto, são duas copas, vamos dizer que são duas sensibilidades em harmonia. Se você não tem, pode ter uma declaração de amor este fim de semana. Você pode se declarar. É muito provável que isso aconteça. E o seu guia espiritual diz-lhe o seguinte. Oportunidade para perdoar. Se você tiver alguma mágoa, se você tiver algum rancor dentro de si, perdoe. Perdoe aos outros e a si própria. Faça isso. É uma oportunidade para perdoar. E agora vamos à perguntinha. Vamos à perguntinha. Quer ter mais dinheiro na sua vida? Quer ter mais dinheiro na sua vida? Responda dinheiro sim. Quer dizer que se você quiser uma consulta, você quer falar comigo, quer ter uma consulta comigo, você vai responder consulta sim. Está bem? Consulta sim. Ou então liga já para o 210-929-040 e marca a sua consulta. Diz-se que quer uma consulta comigo. Venha cá, porque eu vou lhe ensinar técnicas para você ter uma vida muito, muito melhor. Para você deixar de ter uma vida de escassez, uma mentalidade de escassez, passar a ter uma vida de prosperidade, venha já com as perguntas feitas. Venha até mim, faça uma consulta comigo para você mudar de vida. Mude de vida. Se você não foi capaz de mudar até agora, é porque não tem estado atento. Tem que aprender a estar atento aos pormenores, que dizem pormenores e a Maria Helena diz pormenores. Tem que aprender a estar atento aos pormenores. Marque uma consulta comigo para aprender como é que isso se faz. Eu aconselho-a, eu ajudo-a, eu pratico em mim essas regras e dá resultado. Se pratico, se dá resultado em mim, dá resultado em si. Vamos então agora para caranguejo. E caranguejo, este fim de semana está com o 8 de ouro, que significa ruína. Portanto, você vai sentir no fim de semana um bocado triste, que eu estou todo confuso, todo baralhado. Vai ser um fim de semana para você ficar em casa sossegadinho ou sossegadinho. E vai fazer assim, como está confuso, você vai olhar para o céu e vai fazer assim, vai fazer esta oração, vai olhar para o céu e vai dizer assim, meu Deus, dá-me força para mudar o que eu posso mudar. Humildade para aceitar o que eu não posso mudar. E sabedoria para saber a diferença entre uma coisa e outra. Faça isto durante este fim de semana, olhe para o céu e faça isto 7 vezes por dia. E de cada vez que você faz, diz 3 vezes. E você vai ver que vai ser iluminado, vai ser inspirado a tomar uma decisão na sua vida que você já devia ter tomado há muito tempo. Vamos então agora, agora vou-lhe dizer o que é que o seu guia espiritual lhe diz. O seu guia espiritual diz, olha, escuta. Não é a propósito, escuta. Ouve, não fales. E agora vamos lá aqui à perguntinha. Quer ser um imã? Quer ser um imã que atrai tudo de bom para a sua vida? Saúde, amor, dinheiro, trabalho, família, em todas as áreas? Diga imã sim. Iman sim. Responda, está bem? Vá, um beijinho para si. Vamos então agora para Leão. E Leão, esta semana está com o 9 de espadas, que significa mau pressentimento e angústia. Portanto, é um fim de semana. Agora, neste tempo, o tempo está a mudar. Mau pressentimento, angústia, as coisas não estão bem. Portanto, você vai ficar em casa, vai pôr as suas ideias em dia, vai perdoar a quem você tem que perdoar. Você anda aí a pensar no passado. O passado já passou. Não estão a fazer nada agora. Você vai se centrar assim. Ah, já me fizeram isto, fizeram aquilo. Mas agora estão-lhe a fazer alguma coisa? Não. Ah, mas vão-me fazer. Mas ainda não lhe fizeram. Pois não? Então, você vai dizer assim. Vai dizer estas palavras sete vezes por dia, três vezes de cada vez. Obrigada, meu Deus. Eu estou em perfeita segurança. Está tudo bem. Está tudo bem. Obrigada, meu Deus. Eu estou em perfeita segurança. Está tudo bem. Está tudo bem. Obrigada, meu Deus. Eu estou em perfeita segurança. Está tudo bem. Está tudo bem. Vai dizer isto a olhar para o céu sete vezes, três, 21 vezes por dia. Para você ter um fim de semana melhor e ser inspirado pelo Divino Espírito Santo. Porque é o Divino Espírito Santo que atua através de si. Você tem que perdoar essa pessoa que lhe vem à cabeça. Como é que você perdoa? Olha, você imagina assim. Não é você que perdoa. Quem perdoa é o Divino Espírito Santo em si. Faz de conta que o Divino Espírito Santo é um carteiro. E você escreve uma carta para essa pessoa a dizer, olha, eu perdoo-te. Entrego ao Divino Espírito Santo e o Divino Espírito Santo trata do assunto. Está bem? Pensa assim. Está bom? Agora vamos então. Olha, a propósito. A propósito do Divino Espírito Santo. O seu guia espiritual diz, pede e ser-te-á dado. Nem a propósito. Já viu? Eu não tinha visto. Carta é que estava ali. E agora vamos à perguntinha. Olha, tudo a combinar para si. Tudo a combinar para si. Isto é o Divino Espírito Santo a atuar através de mim, eu acredito, para lhe dar uma mensagem a si. A mensagem a si. Quer libertar-se de pensamentos negativos? Quer libertar-se de pensamentos negativos? Responda. Pensamentos negativos? Sim. Sim, para ir embora. Sim, para ir embora. Está bem? Muito bem. Vamos então agora para a Virgem. E Virgem, esta semana, está com o as de hoje, que significa harmonia e prosperidade. Um fim de semanas tranquilo, harmonioso, com dinheirinhos. As coisinhas a correrem bem. Aproveite que você bem merece. E agora, o seu guia espiritual diz-lhe o que? Diz-lhe assim. Está na altura, está harmonioso, está tudo bem, está na altura de mudares de direção. Essa coisa que você está a pensar fazer, essa mudança de direção vai dar muito, muito certo. E o seu, agora, a sua perguntinha, a sua perguntinha é a seguinte. Você quer a felicidade na sua vida? Responda, felicidade sim. Felicidade sim. Mas saiba que tudo tem um preço e a felicidade também. Responda, felicidade sim, consciente de que você quer a felicidade e que a sabe manter. Porque ser feliz assim, oh, eu sou muito feliz. Mas saber manter a felicidade até se torna um bocadinho monótono. Já viu? Se você tivesse tudo no mundo, tudo, tudo, tudo. Você tinha tudo, os milhões, todas as casas, todas, tudo. E a gente dizia, agora senta-te aí quietinha e ser feliz. Você acha que conseguia? E vamos continuar com balança. E balança, esta semana está com o 2 de ouros, que significa dificuldade, perigo próximo. O fim de semana em que você vai se sentir com dificuldade a nível económico, a nível material. Fique quietinho, fique tranquilo na sua casa. Não faça muitas ondas, porque isto é um período que vai passar. E o seu guia espiritual diz-lhe o seguinte. Avance sem medo nesse novo projeto que você tem. Nessas novas ideias para ganhar dinheiro. Nessas novas ideias para ir para a frente na sua vida. Avance sem medo, porque você está muito protegido. Portanto, toca a dar para a frente. Para a frente é que é o caminho. E agora, vai a perguntinha. Vai a perguntinha. Quer ser um imã que atrai coisas boas para a sua vida? Deixar de ter essa mentalidade de escassez. Destravar a sua vida. Ter uma mentalidade de prosperidade. Fazer com que a prosperidade venha a seu encontro. Mas tem que mudar a sua vibração. Quer aprender? Quer ser um imã? Responde. Iman sim. Iman sim. Vamos agora então para escorpião. E escorpião, este fim de semana está com uma carta muito bonita. Que é o equilíbrio. Vai ser um fim de semana equilibrado. Em que você se vai sentir muito bem. Com todas as coisas do céu e da terra. Vai se sentir bem consigo próprio. E ter paz interior. Estar equilibrado interiormente. É o maior dos milagres. Para qualquer ser humano. E agora o seu guia espiritual diz-lhe o seguinte. Dá e receber. Saiba receber coisas boas. Dê coisas boas a si próprio. Bons pensamentos. E os vius. Incentive-se. Não se critique. Não se critique tanto. Reconheça o que não está bem. Melhor. Mas não se critique sempre. Você fez sempre. O que sabia. O melhor que sabia podia. Segundo as circunstâncias. Há coisas que se fosse hoje você não fazia. Mas acontece que hoje você tem um conhecimento que não tinha naquela altura. Portanto. Diga mesmo a si próprio. Eu fiz o melhor que sabia. E podia segundo as circunstâncias. Se tiver alguma coisa para se perdoar a si que todos temos. Você vai dizer o seu nome. E vai dizer. Vai dizer 108 vezes ao dia. Eu amo-te. Diz o seu nome. Eu digo por exemplo. Maria Helena. Eu amo-te e perdoe-te. Eu amo-te e perdoe-te. Eu amo-te e perdoe-te. Aceite-se. Tal como é. Porque você é perfeito como Deus o fez. Nós aqui estamos a evoluir. Mas nós espiritualmente somos perfeitos como Deus nos fez. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Pense nisso. Está bem? E agora vai a perguntinha para si. Quer ter mais harmonia familiar? Quer ter harmonia familiar? Responda. Harmonia familiar sim. Harmonia familiar sim. Há muitas zangas. Anda tudo assim de umas costas às avessas. Como se costuma dizer. Responda. Harmonia familiar sim. Está bem? Um beijinho muito grande para si que é escorpio. Vamos agora para Sagitário. E Sagitário este fim de semana está com julgamento que significa exame de consciência. Portanto, melhoras. Isto é para melhorar. Portanto, você vai ter, vai ser analisado sobre as esferas subtis e as coisas. Você vai ter melhoras na sua vida. Portanto, acredita em si. Você é um ser maravilhoso. Você está em constante evolução. E agora, o que é que o seu guia espiritual diz para este fim de semana? Diz-lhe. Cura o teu coração. Cura o teu coração. Seja gentil contigo próprio. Cura o coração. Deixas mágoas do passado no passado. E não te preocupes com o futuro porque não existe. Nós vivemos no eterno aqui e agora. Diga-me lá. É possível você ir ao momento em que estava a começar esta live? Não. É possível você ir ao momento em que esta live vai acabar? Não. Portanto, nós vivemos no eterno agora. E agora não está a acontecer mal nenhum. Você está bem. Portanto, agradeço a Deus por estar bem agora. E agora vamos lá. Quero libertar-te de pensamentos negativos. Quero libertar-te de pensamentos negativos. Mandar isso tudo embora. Você passar a ser uma pessoa otimista. bem com a vida. Diga pensamentos negativos. Sim. Sim. E simbora. Claro está. Está bem? Faça isso. Capricórnio e Capricórnio. Deixa-me cá ver. Capricórnio. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sim, senhora. Capricórnio. Esta semana está com o 8 de ouros. Que significa esforço pessoal e sucesso. Portanto, este fim de semana vai acontecer coisas boas em relação ao aspecto material. Portanto, vai entrar dinheiro na sua vida. Vai ter notícias boas sobre dinheiro. Alguma coisa vai acontecer relativamente ao dinheiro. Muito boa. Até pode ter a notícia de alguém que lhe devia dinheiro e lhe pague. Pode ter a notícia de uma perspectiva ou de uma concretização de promoção. Pode fazer um negócio. Pode acontecer muita coisa boa. O dinheiro vai entrar na sua vida. Eu não sei como é, mas depois você é que sabe. A vida é sua. Depois diga aí nos comentários. Sim, Marilena. Foi verdade. Entrou dinheiro na minha vida. E agora, o seu guia espiritual diz-lhe o seguinte. Foca-te no serviço. Foca-te no serviço. Nós nascemos todos para servir. Nós vivemos a servir. Portanto, foque-se no serviço. Dê o seu melhor. A 100%. E você vai ter uma vida maravilhosa, extraordinária. Seja o que você fizer na vida, foque-se no seu serviço. Nós nascemos todos para servir. Temos todos ao serviço uns dos outros. Portanto, pense nisto. E agora, vai a perguntinha. Vai a perguntinha. Quer ser feliz? Quer ser feliz? Quer estar alegre, contente, de bem com todas as coisas do céu e da terra? Responda. Feliz sim. Feliz sim. E agora, vamos então para Aquário. E Aquário, esta semana, está com o 3 de ouro, que significa proteção de pessoa com poder. Vai entrar uma notícia muito boa na sua vida, em relação aos dinheiros. E vem através de uma pessoa que pode decidir. Que pode ajudá-la. Que pode ajudá-la a ir para a frente materialmente. Portanto, vai ter uma notícia muito, muito boa. E vai entrar dinheiro na sua vida este fim de semana. E agora, o seu guia espiritual diz-lhe o seguinte. Dedica-te à tua família. A tua família é o teu serviço principal. Foi para isso que tu nasceste. Foi também muito para teres essa família que tens. Dedica-te à família. E agora, a perguntinha. Quer ter mais amor na sua vida? Quer ter mais amor na sua vida? Quer aquele amor que enche o seu coração? Responde. Amor sim. Amor sim. E agora, vamos então para o último signo do dia. Que é peixes. E esta semana está com o 8 de copas. Que representa desapontamento. Um fim de semana que vai estar triste. Vai estar momecólico. As coisas. Está a pensar no passado. Está a pensar nas mágoas. Está a pensar em coisas que já passaram. Está a preocupar com aquilo que vai vir. Você vai deixar isso. Você vai deixar isso. Você vai perdoar essa pessoa que lhe vem à mente. Vai perdoar. Vai dizer assim. Eu perdoe-te. Diz o nome da pessoa. Eu perdoe-te e liberto. Vai para Deus. Vai para a luz. Diz três vezes. Diz sete vezes ao dia. Três vezes cada vez. Sete vezes. Três, vinte e um. Olha para o céu e diz. Fulano de tal. Eu perdoe-te. Vai para Deus. Eu liberto. Fulano de tal. Eu perdoe-te. Vai para Deus. Eu liberto. Fulano de tal. Vai para Deus. Eu perdoe-te. Vai para Deus. Eu liberto. E você vai suportar também a si própria. Se tiver alguma mágoa no seu coração. Em relação a alguma coisa que você tenha feito. Que não achou muito correta. Você vai dizer o seu nome e dizer a mesma coisa. E vai-se libertar dessa dor. Está bem? E agora o seu guia espiritual diz o seguinte. Trabalhar com. Olha. Fazer isto. Isto é trabalho. Trabalhar com a energia. Trabalhar com a energia. Portanto com organização. Com a energia. E você vai mudar a sua vida. E agora. Você quer. Você anda triste. Anda desanimado. O dinheiro não fluiu na sua vida. Quer deixar de ter uma vida de escassez. E passar a ter uma vida de prosperidade. De riqueza. De abundância. Quer aprender como é que isso se faz. Responde. Dinheiro sim. Dinheiro sim. Dinheiro sim. Quero dizer que todas as quintas-feiras. Aqui no Centro Maria Helena. Nós fazemos tratamentos espirituais gratuitos. São gratuitos. Portanto. Venha cá. Venha ao Centro Maria Helena. Você vem aqui. Você vai ser tratada. Você. O seu neto. A sua filha. Traga. Quinta-feira. Às três horas. Todas as quintas-feiras. Todas as quintas-feiras. Todas as quintas-feiras. Nós estamos aqui para servir a Deus. Nós estamos aqui para servir a Deus. E para servir a si. Porque você é um ser divino. Você é perfeito. Tal como Deus o fez. Espiritualmente você é perfeito. Andamos aqui todos na vida para evoluir. Porque não temos consciência. De que somos uma centelha divina. E a centelha divina já é perfeita. Venha cá. Está bem? Venha cá. Agora. Eu prometi que tinha aqui uns trevozinhos. Não foi? Tenho aqui uns trevozinhos da sorte. Olha. Eu vou ler o que está aqui. Conta a lenda. que antes do nascimento de Jesus Cristo. 200 anos antes de Cristo, na Inglaterra e Irlanda, mestres, juízes e sacerdotes consideravam o trevo de quatro folhas como sagrado. Por forma, por causa da forma, por causa da forma, por causa de formar a imagem da cruz, que representa a unidade perfeita e o equilíbrio. Quem colhece um trevo de quatro folhas seria barfejado pela sorte e pelo sucesso. Diga trevo sim e ofereça este trevo de quatro folhas à sua família, à pessoa que você mais gosta. Não quebre esta corrente. Mano, peça um trevo. Peça um trevo e ofereça à sua família, ofereça à pessoa que você mais gosta e vamos fazer a corrente da sorte. A corrente do trevo de quatro folhas. Espero que você peça o trevo. Está bem? Diga trevo sim. Trevo sim juntamente com uma oração milagrosa que vai dar ainda mais força ao seu objetivo, à sua prosperidade, à sua riqueza, à sua segurança. Faça com fé, porque é a sua fé que o salva. Um beijinho muito grande. E sabe uma coisa? Eu gosto tanto de si.